E o Balanço Geral mostrou dias atrás o cancelamento das cirurgias bariátricas no hospital regional por falta de anestesiologistas. Tem novas informações sobre essa situação. Vamos então falar ao vivo com o repórter Luan Wozniak, porque ele atualiza esse caso pra gente. Luan, boa tarde. Já há um prazo pra normalizar essa situação? Oi Sabrina, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Felizmente sim. A assessoria de comunicação da Agência de Desenvolvimento Regional disse que a contratação dos quatro anestesistas foi finalizada. Ainda nessa semana, provavelmente até quarta-feira, eles devem entregar toda a documentação e depois já começam a trabalhar. Após isso, a expectativa é que na semana que vem ocorra o agendamento desses procedimentos eletivos que tinham sido cancelados, incluindo as cirurgias bariátricas. A gente mostrou aqui no Balanço Geral dias atrás que muitos pacientes estavam preocupados, já que eles aguardavam há cerca de dois anos na fila de espera. E essa medida foi tomada porque o Tribunal de Contas passou a exigir a permanência ininterrupta de quatro anestesistas no setor cirúrgico, havendo procedimento ou não. Para não cancelar as cirurgias de urgência e emergência, a unidade decidiu remarcar, adiar os procedimentos eletivos. Atualmente, só pra gente ter uma ideia, cerca de 2.300 pessoas aguardam por uma cirurgia bariátrica. O Hospital Regional aqui de Joinville atende 26 municípios da região norte. Uma notícia boa na área da saúde, né? Obrigado.